E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan. Neste vídeo, iniciaremos a nossa super listagem top personagens de KOF. Mas antes de tudo, saiba que já expliquei os critérios que utilizarei num vídeo anterior a este. O link está nos cards e na descrição. Inclusive, aproveito para responder a pergunta que foi deixada naquele vídeo, que foi Você sabe qual o KOF que teve mais novos personagens originais? Nunca virei comigo, só vou se falar O mais óbvio seria dizer o KOF 94 com seus incríveis 15 novos personagens. Mas, por mais incrível que possa parecer para alguns, o KOF que carrega essa marca recorde é o KOF 14. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Com 18 novos personagens originais. E esse número, gente, é bastante expressivo, principalmente quando lembramos que na época a SNK não tinha tantos recursos financeiros assim, não é verdade? Então vamos lá. Já respondemos a pergunta, então deixa eu esclarecer só mais uma coisinha que faltou dizer no vídeo anterior. Serão ao todo 6 vídeos contando com esse aqui e o anterior, claro. Fora isso, quero deixar claro que levei em consideração critérios muito particulares, como design, gameplay, carisma, história do personagem e, em alguns casos, até mesmo, a sensação nostálgica, por que não? Portanto, não estarei avaliando em cima de algo específico, como apenas o design ou apenas a história, etc, etc. É tudo junto e misturado. Beleza? Vamos lá? Em último lugar, ocupando a posição de número 78, temos o personagem Vers. E o que falar sobre ele? Bom, o cara consegue ter um carisma zero. Só aí já dá pra gente entender o porquê dele estar na última posição. Fora que o design dele, na minha opinião, é feio demais. E não digo feio de aparência, porque até aí ok. Digo feio como concepção mesmo, sabe? Claro que a qualidade gráfica do KOF 14 não ajuda muito, mas é o que temos pra avaliar, né? Já em relação à história, eu acho que ele foi e será muito, mas muito importante pra essa nova saga de KOF. Ainda assim, não foi o suficiente pra tirar ele da última posição. Você é um merda, garoto. Um merda. Em penúltimo lugar, e ocupando a posição de número 77, temos a personagem Momoko, que é outro caso de personagens sem carisma nenhum. Ela tem até um design ok, vai, mas sua história é super rasa. Fora isso, ela ficou doce demais em relação ao universo de KOF. Claro que isso não é um problema, mas acho que o caso dela é meio ao extremo. Pra piorar a situação, ela é uma Psycho Soldier, ou seja, divide a tensão com personagens icônicos sem chegar sequer perto da importância deles. Já na posição de número 76, temos o personagem Gang Yu, que é nada mais, nada menos do que mais uma releitura do consagrado Kim Kia Pauan. E convenhamos, é a releitura menos interessante de todas. Claro que ele tem golpes legais, afinal, é um Kim baixinho, vai. Mas esperava bem mais do mestre do mestre. Inclusive, vale ressaltar que o design dele é muito simplório. E quanto à história, temos que aguardar as sequências do KOF pra saber melhor. Já na posição de número 75, temos a personagem Muimui. Olha, ela até é uma personagem bem legal em relação à gameplay, e tem também lá o seu carisma. O problema, entre aspas, é que ela é mais do mesmo. Tipo, menina chinesa com cabelo e roupa característica e um estilo super utilizado e já manjado de Goku, digamos, do Dragon Ball Z. Vejo bastante potencial nela até, mas se tivesse um visual e história mais elaborada, seria melhor. Então fica aí com a posição 75. Já na posição de número 74, temos o personagem Muimui. Nele, temos um design que é até bacana, mas alguns de seus golpes eu nunca curti. Como, por exemplo, o cara atira pedra. Ou então, às vezes, ele pega, dá um pisão no chão e faz cair tipo uma rocha do teto, sei lá. Fora que no KOF 13, a sua história acaba sendo decepcionante. Então, vai ficar por aí. Na posição de número 73, temos o personagem Meitenkun. Aqui vemos um cara que tem um design muito legal. Sério, eu acho a roupa dele bonita demais. Nesse quesito, talvez seja o principal destaque dos novos personagens do KOF 14. O problema é que é outro personagem que entra no Haldos sem carisma, digamos. Claro que ele tem muito a evoluir no decorrer dessa nova saga. Até porque é amigo do personagem principal. Então, assim, creio que será bastante desenvolvido. Mas, por hora, ele causa sono. Magaki. Esse aqui é mestre na apelação. Oh! Como o perturba! Lutar contra ele faz parecer que um jogo de luta virou um jogo de navinha a um nível hard, com tanto projétil que esse cara joga pra cima da gente. Mas, em compensação, o que ele tem de apelão tem de esquisitão. E, no final das contas, acaba sendo derrotado. E, quando vai fugir, é assassinado pelo Shion. Poderia ser o game mais relevante, né? Mas ficou nisso. Será sempre lembrado apenas por ser um dos chefões mais apelões da SNK e dos jogos de luta em geral. O que já é uma baita coisa, é verdade. Na posição de número 71, temos a personagem Love Roar. Sinceramente, assim, acho ela bacana. Possui um design interessante, o que inclui uma espada de energia que me lembra o Kuwabara do Yu Yu Hakusho. Mas, é isso. Tem potencial. Entretanto, não o suficiente pra me cativar e conquistar uma posição melhor nesta listagem de top personagens originais de Kuwabara. Bom, chegamos até aqui na metade dos personagens que vão aparecer neste vídeo. Vamos lá, que tem mais. Porque na posição de número 70, temos a personagem Nade. Ela foi criada por um fã. O que é muito legal, cara. Muito. Ela possui também um design bacana. E também golpes bem interessantes. Mas, creio que, de um modo geral, ela está ainda muito cru, sabe? Ela chegou por último no universo do Kuwab. E, assim, tem muito o que provar pra conseguir uma posição melhor. Já na posição de número 69, temos a personagem Alice. Ou Alice. Chame como quiser. E tenho o que dizer. Sou muito fã de Fatal Fury. E ela é quase um tributo à série. Achei muito legal. Muito incrível isso. Sério. Só que, ao mesmo tempo, acho que isso contribuiu pra ela se tornar uma personagem sem carisma. Não consegue, assim, ter aquele brilho próprio. Em resumo, eu gostei dela. Mas, devido a essa falta de carisma e história simplória, não tem como ela estar numa posição melhor. Já na posição de número 68, temos o personagem Bandeiras. Que é o típico brasileiro sonhador que não desiste nunca. Ele tem um design que não é tão legal, mas ao menos é ok. Os golpes também são ok. E, assim, no geral ele é ok. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A grande questão pra mim é que se a intenção era colocar um ninja, seria melhor o Age. Ou se fosse pra colocar alguém que representasse o Brasil, seria melhor o Bobby Wilson. Digo isso porque ele parece uma mistura desses dois, mas não chega nem perto no quesito carisma. Não que ele não tenha. Ele tem carisma. Mas não chega nem perto desses citados. Na posição de número 67, temos a personagem Zarina. Ela chegou com um apelo muito, digamos, sexy. Verdadeiramente, ela é bonita. Bem gostosa. E possui um ótimo design. Fora que tem golpes bem legais, hein? Só não está numa posição melhor porque tem uma história super rasa. Na posição de número 66, temos o personagem Rain, que é outro personagem interessante. Ele possui alguns golpes bem legais e me despertou curiosidade pra saber mais sobre sua história. Ainda mais porque ele está no trio do Gizzy e do Billy, né? Quanto ao design, achei muito simples. Até tem um detalhe bacana nas mangas, mas só. Talvez o fato de termos visto ele apenas no KOF 14, que não tem gráficos bons, tenha me deixado essa sensação. Mas é isso. Curioso para os próximos capítulos do KOF. É um cara que futuramente pode ser que ganhe umas posições no meu conceito. Na posição de número 65, temos a personagem Sylvie Paula Paula. E aqui eu tenho que ser muito sincero e dizer que quando a vi pela primeira vez, não gostei por nada. Mas o tempo passou e eu vi que ela não era tão ruim assim quanto eu pensava. E embora meio infantil, ela parece ter um background legal. Tô curioso pra saber mais dela. Como design, acho meio poluído, mas ok, né? Enfim, ela está até bem posicionada quando eu paro pra pensar o quanto achei ruim ela quando a vi. Na posição de número 64, temos o personagem Adelheim Bernstein. Ou Adel, chame como quiser. Então vamos lá, vejam bem. O cara é muito maneiro. Mas assim, claramente, ele foi construído para atender os anseios dos fãs com o retorno do Rugal, que foi morto lá no KOF 95 e que mesmo assim apareceu no KOF 98 em 2002. Porque assim, o Rugal é super querido, todos sabemos. Daí, a solução no KOF 2003 foi fazer uma releitura do Rugal, sendo que criando um filho, ah, que legal. Só que, infelizmente, não conseguiram passar para o Adel nem sequer 10% do carisma de seu pai. E assim como o caso da Alice, ele não consegue ter brilho próprio. Então, mesmo ele sendo legal, não tem como estar numa posição melhor. Vamos lá, galera. Vamos lá, que agora é o último nome deste vídeo aqui. Na posição de número 63, temos a personagem Inaku. E aqui eu tenho que dizer, talvez para a tristeza de alguns, eu nunca gostei dela. Sempre achei meio meh. Confesso até que pensei que ela estaria pior colocada. Mas não, porque assim, ela tem algo muito legal. Ela quebra um paradigma de maneira que não soa forçado. E que paradigma é esse? Ela é uma mulher que luta sumô. Para quem não sabe, este esporte é praticado por homens que geralmente são bem gordos. O que é totalmente o oposto dela. Uma mulher bem magrinha. E tipo, ficou muito bem feito. Mas assim, mesmo com isso, aparece nessa posição porque não sou fã dela. E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido este vídeo. E assim, volto a frisar que todas essas colocações são apenas a minha opinião e você tem total direito de discordar de tudo. Inclusive, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Até porque temos ainda mais quatro vídeos pela frente até conseguir finalizar esta série. Deixa aí a sua curtida, hein? Não esquece, deixa aí a curtida. Porque assim você valoriza o trabalhão que dá a escrever e editar cada vídeo desse. E não se esqueça de se inscrever se for novo por aqui. E também, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos, beleza? Fica meu super agradecimento ao meu amigo Caveira, do canal do Caveira. Que é, na minha opinião, o melhor canal de animes do Brasil. E é quem está editando esta série para a gente. Tamo junto, irmão. Tu é sinistro, Caveira? E assim, galera. Se inscrevam lá no canal dele, beleza? O link está aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos. E até o próximo vídeo. Valeu!